Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. CPTM deverá pagar indenização de 15 mil reais a passageiro por superlotação em trem. Na reportagem especial vamos falar sobre seguro de vida. Você vai saber quais os tipos de cobertura previstos no contrato, quem tem direito a receber o pagamento do benefício e em que situações o segurado poderá fazer o uso do seguro. E ainda, a peça publicitária não é enganosa só por usar letras pequenas. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Essa edição do STJ Notícias começa contando uma situação vivida por milhares de passageiros que dependem do transporte público diariamente. Um advogado de São Paulo passou por um sufoco ao embarcar em um vagão superlotado. O caso foi parar na Justiça e o passageiro vai receber uma indenização de 15 mil reais por danos morais. Vagões lotados, empurrões para conseguir um assento e não ter de viajar em pé e apertado até chegar em casa. Essa é a realidade de muitas pessoas que dependem do metrô nas grandes cidades. Às vezes também não dão nenhum lugar para a gente, assim, que é mais idoso, a gente vai naquilo espremido, né, muito ruim. Eu me sinto particularmente como um animal, né, como se estivesse realmente enjaulado. A gente não tem muita locomoção, a gente não tem muita habilidade, realmente é muito ruim. É, mas nem todo mundo se conforma com essa situação. O usuário que passou um sufoco ao pegar o transporte público, entrou na Justiça pedindo indenização por danos morais. O passageiro contou que embarcou em um vagão que já estava lotado. Na estação seguinte, os funcionários da companhia empurraram ainda mais pessoas para dentro do vagão, deixando a situação insuportável. Por causa da superlotação, o passageiro acabou tendo que desembarcar antes do destino final. Em primeira instância, o pedido de indenização do usuário foi negado. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou o recurso e condenou o metrô a pagar 15 mil reais, já que havia fotos que comprovam a superlotação e a situação degradante vivida pelo passageiro. Esse advogado explica que o usuário tem direito garantido pelo Código de Defesa do Consumidor de receber o atendimento ofertado pela empresa. E caso aconteça algum problema, ela deve responder pela falha no serviço. Essa prestação de serviço tem que ser ofertada da mesma forma que ela é prometida. Ou seja, quando você compra um bilhete do metrô, você espera que dentro daquele vagão do metrô tenha pelo menos aquele número máximo de passageiros disponíveis lá dentro. A CPTM recorreu e o caso veio parar aqui no STJ. A empresa alegou que os seguranças da estação não empurraram usuários, que apenas tentaram fechar as portas do vagão para não atrasar a viagem. Argumentou também que não houve contato físico entre o passageiro e os agentes metroviários. No entanto, o relator do Recurso Especial, ministro Vilas Boscueva, observou que ficou evidente a situação de humilhação e o descaso aos deveres de segurança e cortesia nesse caso. Ainda segundo o ministro, o valor de danos morais definidos pelo TJ Estadual atende a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, servindo como medida pedagógica e punitiva. Uma consumidora de Belém tentou fazer um exame em Fortaleza e mesmo tendo um plano de saúde com cobertura nacional, teve o pedido negado pela operadora. O caso veio parar aqui no STJ. Falam que com saúde não se brinca. Exatamente por isso, muitas pessoas preferem contratar um plano de saúde para terem certeza que vão ser atendidas caso passem mal ou precisem de alguma consulta ou exame. Mas, algumas vezes, ter um plano de cobertura nacional, por exemplo, não garante que o usuário vai ser atendido em outro estado. Esse é o caso de uma mulher que já tinha um plano de saúde com cobertura nacional comercializado pela Unimed Belém. A mulher precisou fazer o exame oftalmológico, mas ela não conseguiu que a Unimed Fortaleza autorizasse o procedimento. A justificativa foi de que, como o plano de saúde e o contrato de prestação de serviços foi feito com a cooperativa de Belém, ela não poderia realizar o exame em Fortaleza. A usuária entrou na justiça e o caso veio parar no STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou o recurso da Unimed Fortaleza. O relator do processo, o ministro Velas Boas Cueva, entendeu que o argumento usado pela Unimed Fortaleza para negar o exame não tinha validade e que as cooperativas, mesmo sendo autônomas, são responsáveis solidárias pelo custeio de eventual tratamento. O ministro destacou ainda que, na publicidade feita no site da empresa, o consumidor entende que o sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional. O contrato, em regra geral, é o que vale. Porém, se no site existe uma informação divergente do contrato, existe a situação da dúvida. Você não sabe o que está valendo. Se o contrato está dizendo uma coisa, o site está se referindo a esse contrato, dizendo outra completamente diferente, existe a dúvida. E, na dúvida, a interpretação deve ser em favor do consumidor. Olá a você que está assistindo o STJ Notícias. Olha, eu vim aqui para te convidar para acompanhar também a programação da Rádio Justiça. Nesta semana, o programa STJ Cidadão vai falar sobre publicidade infantil. Nós vamos falar das decisões do STJ que consideram ilegais as campanhas que usem e manipulem as crianças. Nós conversamos com pais e especialistas sobre como agir diante desse tipo de propaganda e também como denunciar. E no quadro STJ Entrevista, convidamos um especialista para falar sobre os tipos de recursos que existem aqui no STJ. Ele vai explicar como funciona cada um deles e quais são as diferenças. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também na nossa página na internet. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, vamos falar sobre seguro de vida. Não saia daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Quase todas as pessoas têm preocupação de proteger com o seguro os bens nos quais se investe quantias significativas de dinheiro, como carros e imóveis, por exemplo. São bens importantes e isso ninguém nega. Mas há outro bem tão ou mais valioso que muita gente deixa de lado, que é a própria vida. No programa de hoje vamos falar sobre o seguro de vida, um assunto delicado, já que ninguém gosta de pensar na própria morte ou invalidez. E para falar sobre o tema e responder as perguntas dos internautas, eu recebo aqui no estúdio o advogado Felipe Levino, que é membro da Comissão de Direito Securitário da OABDF. Felipe, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço o convite. Olha, antes da gente começar o nosso bate-papo e responder as perguntas enviadas pelas redes sociais, eu convido você e a você do outro lado da tela a acompanhar uma reportagem sobre esse assunto. Vamos ver? Alguns anos, quando se falava em seguro de vida, as pessoas pensavam de imediato em morte. Mas, segundo especialistas no assunto, esta concepção está mudando. As pessoas estão mais atentas à importância do seguro. Por conta disso, as seguradoras têm aproveitado o interesse dos clientes por apólices que possam ser úteis ainda em vida. O seguro de vida contempla, além da garantia de vida propriamente dito, ela garante invalidez permanente. Eu posso ter invalidez permanente por acidente ou posso ter invalidez por doença, como também despesa médica hospitalar e também como acidente propriamente dito. Basta olhar os números da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, a FENAPREV. O setor movimentou R$ 2,7 bilhões no ano passado. Um crescimento de 8,87% se comparado ao ano anterior. Para calcular o seguro de vida, as seguradoras consideram basicamente o perfil do segurado. Se há dependentes ou não, há as despesas mensais e as coberturas escolhidas, como por invalidez, doença comum e doença grave, por exemplo. É recomendável ainda, durante o cálculo, que a indenização consiga suprir todas essas necessidades durante um determinado período, em geral, de 3 a 5 anos. Isso é necessário também para o corretor saber qual seguro garante mais proteção ao segurado dentro do valor que ele está disposto a pagar por mês. Por exemplo, se a despesa do segurado é de R$ 5 mil por mês e, ao analisar a situação financeira dele, o corretor identifica que, para atender às necessidades, é necessária uma pólice de R$ 400 mil aos beneficiários, na verdade, o segurado não vai pagar esse valor dividido. Não, não é assim que funciona. O segurado vai pagar o prêmio, que é uma pequena porcentagem desse valor dividido em parcelas mensais. A questão é que, com o passar dos anos, essas parcelas sofrem reajustes. Isso acontece porque, na medida que as pessoas envelhecem, as necessidades sociais e de saúde aumentam e a probabilidade de morte também. Portanto, o seguro é avaliado pela idade e pelo risco de morte. Mais jovem, eu posso ter uma garantia bem mais tentadora, mais expressiva. Enquanto com as pessoas mais idosas, o preço já é maior, mas os capitais segurados, as garantias, os valores contratados, são bem menores. Existe limitação em função da faixa etária, inclusive até a limitação de contratação de seguro devida em função da faixa etária da pessoa. Com relação ao pagamento da indenização aos beneficiários, a seguradora não tem obrigação de indenizar suicídio cometido dentro do prazo de carência de dois anos da assinatura do contrato de seguro de vida. De acordo com os ministros da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, nos primeiros dois anos de vigência da pólice, há cobertura para outros tipos de morte, mas não para o suicídio. Ao contrário do novo Código Civil de 1916, que foi revogado, o novo Código Civil não possui referência à premeditação ou não do suicídio. Em outra situação que também chegou ao STJ envolvendo o seguro de vida, os ministros da terceira turma entenderam que os beneficiários devem ser indenizados mesmo quando a morte de um segurado em acidente de trânsito é ocasionado pelo seu estado de embriaguez. Isso porque, diferente do seguro de automóvel, no contrato de seguro de vida, é proibida a exclusão da cobertura de acidentes decorrentes de atos do segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas. Ah, e depois do sinistro, o beneficiário não tem o direito de acionar o seguro quando quiser não. De acordo com o artigo 206 do Código Civil, o prazo prescreve em um ano. André não teve dificuldades para receber o seguro de vida feito pela mãe, que morreu aos 53 anos devido a uma infecção provocada pelo rompimento de apendicite. Nós fomos até a seguradora, levamos a documentação necessária para poder comprovar que éramos filhos da minha mãe e entregamos essa documentação. Acho que não demorou nem 10 dias. Eles nos chamaram de volta lá na seguradora e já entregou um cheque para cada um dos filhos. Cada um saiu com o seu dinheiro. Depositei na minha conta e no dia seguinte já estava com o dinheiro disponível. Então foi muito simples. O chefe de cozinha conta que só soube do seguro depois da morte da mãe. O dinheiro ajudou ele a dar uma guinada na vida. Eu já tinha uma ideia mesmo, quando minha mãe era viva, de lecionar, de ensinar gastronomia. E aí quando ela faleceu e recebi o dinheiro do seguro, foi quando eu tive o start de abrir uma pequena escola de culinária. Por saber da importância e por ter mulher e filho, André já pensa em fazer o mesmo que a mãe. É referência sim. Acho que ela fez muito bem ter deixado isso. Acho que minha mãe pensou porque ela tinha muito orgulho dos quatro filhos que tinha e ela em momento algum, mesmo sabendo, não sabendo quando vai morrer, porque isso ninguém sabe na vida, mas ela deixou isso bem, não, meus filhos vão ficar bem. Pois é, doutor Felipe, nós vimos aí na reportagem que o cálculo, a pólice do seguro é a análise do perfil do segurado e também das coberturas adicionais, mas também tem a expectativa de vida. Como é feito esse cálculo? Tem uma tabela, através do atuário, e existe uma tabela que já faz a especificação de quantos anos o brasileiro pode viver e hoje a expectativa em média é de 76 anos. Então as seguradoras já possuem essa tabela, esse cálculo aproximado. Então junta tudo isso e se determina o valor da pólice. Um determinado valor da pólice. Vamos ver nossa primeira pergunta, lá das nossas redes sociais, foi encaminhada pela Amanda, lá do Facebook, se eu tiver seguro de vida e não tiver filhos, posso escolher alguém para receber o benefício em caso de morte? No caso de filhos, se ela não tiver filhos, o Código Civil vai passar pela vocação hereditária. Então como é que funciona, Rafael? A seguradora vai pagar 50% caso ela tivesse filhos, 50% para o cônjuge sobrevivente, 50% para os demais filhos. Como a nossa telespectadora não tem filhos, esse dinheiro vai passar para os herdeiros legais dela. No caso, seriam os ascendentes, os pais. Por isso é importante, ao longo da vida, fazer o reajuste do seguro, que isso é possível, né? Você pode fazer o reajuste, você pode colocar beneficiário, excluir beneficiário e mudar os beneficiários ao longo da vida útil da pólice. Vamos ver nossa próxima pergunta? É da Dalva Freitas, eu posso perder o dinheiro que investir no seguro de vida? É uma pergunta muito recorrente com relação ao seguro de vida, né? Porque o, como eu posso te dizer, o beneficiário, o contratante, que no caso o segurado, né? Ele acredita que vai pagar e vai receber, mas o seguro nada mais é do que uma proteção para a vida, né? No caso do beneficiário que você vai deixar e que depende de você. Então, é muito importante, né? Sempre a gente informar que o seguro de vida você não perde, né? Você ganha ou o beneficiário ou, então, o próprio segurado, caso ele contrate um seguro que possua o risco de sobrevivência e que pode revestir para ele em forma de renda ou parcela única. Isso. Temos mais perguntas. Vamos ver? Matheus Amaral, ele mandou a pergunta pelo WhatsApp, ele é lá de Santo André, em São Paulo, qual a diferença entre o seguro de vida e o seguro de acidentes pessoais? O seguro de vida, ele é mais amplo do que o seguro de acidentes pessoais. Então, o seguro de vida, ele abrange morte, invalidez, tanto invalidez parcial ou por doença ou por acidente, né? E o seguro de acidentes pessoais, não, ele só cobre apenas os acidentes em decorrência do evento morte. Vamos ver nossa próxima pergunta. É do Luiz Eduardo Pires, lá de São José dos Campos, em São Paulo. Segurado morto em acidente de automóvel, em que dirigia, constatado no laudo do IML, que o mesmo tinha ingerido bebida alcoólica. O beneficiário do seguro de vida contra acidentes tem direito ao recebimento? Essa foi a decisão aqui do STJ que nós mostramos na reportagem. Uma decisão muito sábia, né? Porque, inclusive, a procuradoria que atua junto à SUSEP, né? Ela recomendou que fosse excluída das condições gerais das apólices essa exclusão de cobertura. Porque o agravamento do risco pelo alcoolismo, pela insanidade mental, não pode ser causa impeditiva de indenizar os beneficiários. Vamos ver agora a nossa última pergunta. É do Ramon. Ele mandou pelo Twitter. É dever da seguradora exigir atestado de saúde nos seguros de vida? As seguradoras, por assumir o risco a que ela é proposta, no caso, segurar a minha vida, a sua vida, ela tem que saber qual o risco que ela também está assumindo. Então, através da declaração de saúde, ela pode saber se eu estou doente, se eu não estou doente, se eu tenho uma determinada doença grave ou não. E com o relatório do médico, ele vai saber muito mais a minha atual situação. Caso a seguradora não exija, ela está assumindo o risco de tudo que eu coloquei na declaração de saúde ser verdadeira. Inclusive, existem recentes julgados que eles informam que, se a seguradora não solicitou no início da contratação, então ela assumiu o risco. E aí é devido à indenização. Mas é importante, sim, a seguradora requerer sempre os relatórios médicos. É burocrático acionar o seguro? Nós vimos aí na reportagem que o André não teve dificuldades. Um seguro bem contratado, você não tem dificuldade. Por que bem contratado? Você sabe as suas condições, as cláusulas, você conhece a documentação pela qual tem que ser levada a seguradora para o recebimento da indenização. E mais, não é difícil. A seguradora tem todo o interesse em pagar a indenização. Porque você já imaginou, no primeiro momento, toda a seguradora que nega o pagamento de uma indenização, sai com a notinha. Seguradora A não pagou. Então, no mercado, ela fica muito mal vista. Então, o interesse da seguradora é pagar a indenização. Doutor Felipe, o tempo é curto. Recebemos várias perguntas. Selecionamos as principais. Muito obrigado por esclarecer todas elas. Eu que agradeço, Rafael. Muito bom estar aqui com vocês. Olha, no próximo bloco você vai ver letrinhas miúdas em anúncio. Nem sempre pode ser considerada propaganda enganosa. Não sai daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta. Sabe aquelas letrinhas miúdas que costumamos ver em determinados anúncios? Pois é, muita gente se sente enganado com esse tipo de publicidade. Mas para os ministros aqui do STJ, esse fato nem sempre deve ser caracterizado como propaganda enganosa. Entendo o caso. De uma forma geral, a publicidade impulsiona as vendas de produtos e serviços. Além de chamar a atenção pela criatividade, as peças publicitárias não podem ignorar informações básicas do que está sendo anunciado. Como explica este publicitário. Então nós vamos nos apropriar de uma característica, de uma nova classificação que esse produto traz. Então nós temos que embelezar isso. Nós podemos falar que o nosso produto deixa a roupa mais branca. Nós podemos falar que o nosso carro é mais econômico, é mais veloz. Mas nós não podemos deixar de falar que o carro é importado. Que o carro demanda uma certa manutenção semestral. Porque se o consumidor compra o carro, acreditando que aquele carro é mais econômico, mas não faz a manutenção, ele vai culpar a marca. Então o nosso papel de publicitário é deixar claro, esse carro é muito bom. Mas você precisa fazer a manutenção semestral. Para evitar que a propaganda ofereça o que não se tem ou leve o consumidor a uma compra equivocada, existem regras previstas, inclusive no Código de Defesa do Consumidor. Mas elas não podem ser confundidas com regras contratuais, por exemplo. No Rio de Janeiro, o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública entrou com uma ação na Justiça para obrigar as empresas de telefonia a usar letras em fonte de tamanho 12 nas peças publicitárias. A Defensoria pediu a aplicação, por analogia, do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê esse tipo de fonte de 12 pontos nos contratos de adesão. O pedido foi negado em primeira e segunda instâncias. E o caso veio parar aqui no STJ. O relator do recurso na terceira turma, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que o pedido não era cabível. Ele lembrou que a aplicação de norma, por analogia, requer semelhança da situação, o que não foi identificado no caso, já que contrato e peça publicitária são elementos distintos. Qualquer contrato de consumo não pode ter um tamanho de letra menor do que 12 pontos. E o objetivo do recurso era levar esse entendimento também para as peças publicitárias. Um flyer, uma propaganda na televisão, algo dessa espécie. Só que isso foi negado. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou ainda que o tamanho reduzido da fonte pode tornar a propaganda enganosa quando induzir o consumidor ao erro, o que deve ser analisado caso a caso. E ainda falando em publicidade, o Superior Tribunal de Justiça negou o recurso da marca de pilhas Duracell, que alegava concorrência desleal em propaganda comparativa da Rayovac. A pilha deles dura tanto quanto a nossa. Mesma duração, menor preço. Foi por causa dessa propaganda que a marca de pilhas Duracell entrou na Justiça pedindo que fosse reconhecido o uso indevido da marca em produtos da Rayovac, que utilizou a imagem da concorrente em embalagens e peças publicitárias comparativas. A Duracell alegou concorrência desleal. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido. No STJ, os ministros mantiveram a decisão. Eles entenderam que a publicidade não violou o direito do consumidor e também não causou prejuízo à marca Duracell. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, ressaltou que o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária estabelece a possibilidade de propaganda comparativa, desde que sejam respeitados os limites, como o esclarecimento do consumidor e a comprovação dos elementos submetidos à comparação. A publicidade pode ser comparativa, comparar dois produtos, desde que ele seja uma comparação técnica e justa. Ou seja, na publicidade, ela não esteja denegrindo a imagem do outro produto de nenhuma forma, nem falando nenhum tipo de inverdade. A ministra também entendeu que a publicidade comparativa só poderia ser considerada ilícita caso denegrisse a imagem da marca concorrente, causasse confusão ou configurasse uso indevido, o que não ficou comprovado no processo. A propaganda comparativa é uma vantagem para o consumidor porque este, tendo essa sua disposição, dados relevantes sobre mais de um produto com especificações, com comprovações reais, o consumidor vai ter aí a oportunidade de comprar com sabedoria aquele produto que melhor lhe atende, seja em qualidade, seja em durabilidade, seja em preço. O ministro Rogério Schietti negou um pedido de habeas corpus feito pela defesa do ex-deputado Marcos Donadon, que tentava anular o julgamento ou reduzir a pena imposta pela Justiça de Rondônia. Donadon é acusado de fazer parte de um esquema para a contratação de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa do Estado e de desvio de recursos durante a década de 90. A defesa queria a anulação do julgamento, alegando o impedimento de dois desembargadores que participaram da decisão. Mas, de acordo com o ministro, não há constrangimento ilegal que justifique eliminar. E a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça aceitou mais um pedido de intervenção federal no Paraná. O motivo é o descumprimento da Ordem Judicial para a reintegração de posse de área rural invadida por trabalhadores sem terra. Segundo o relator do pedido de intervenção federal no STJ, ministro Herman Benjamin, cerca de nove anos depois, não existe previsão de quando a decisão será cumprida. O ministro ainda revelou que não há informações no processo sobre negociação com o INCRA ou sobre desapropriação em curso. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! E aí E aí